Olá, esse é o programa TV Sela, produzido e apresentado por nós, reinducandas da cadeia de Votorantim. Esse projeto é desenvolvido pela ONG Cultura Votorantim e pela Associação Audiovisual de Votorantim. Temos também o apoio da Delegacia Seccional de Sorocaba, das Faculdades de Comunicação da SEUSP e de uma equipe externa voluntária. TV Sela é um projeto de ressocialização que se propõe a fazer inclusão através da comunicação. Vamos iniciar o programa de hoje com a frase, sorte é o que acontece quando capacidade encontra-se com oportunidade. Dr. Hélio, o que o senhor pensa de estar agora sentado, sendo entrevistado por reinducandas, que vai aparecer no Brasil inteiro? Eu acho muito bom. Em primeiro lugar, porque eu estou em boa companhia. Eu acho que eu já visitei aqui o presídio feminino, eu sei das deficiências com as quais vocês lutam, as dificuldades que vocês têm para manter aquilo que nós chamamos de dignidade. Eu acho que, sobretudo, nós precisamos, eu acho que aqui se mantém esse valor importante para a pessoa humana, que é a dignidade. Eu acho que a vocês, como o Estado nada faz por vocês, vocês é que têm que fazer aquilo que compete ao Estado. Então vocês têm que se unir, vocês têm que procurar, vocês próprias, se reeducarem, para voltar à vida em comum. E buscar fora daqui, não o mesmo que ocorreu antes, mas buscar uma coisa nova, uma expectativa nova, uma esperança nova de vida. E eu acho que a sociedade civil tem responsabilidade na recuperação de vocês e no atendimento de vocês no momento em que vocês saírem aqui da prisão.